Tá tudo ok, beleza, vamos subir para 5 mil, altitude e velocidade, em ponte 4 para nossa direita, não puxa muito forte não, porque se não, tá escutando, em ponte 4, a navegação simples, aqui o losangular, chama de triângulos, eu chamo de losangular, nosso e-point, simulador de voo, Falcon BMS 4.33 para recrutas, navegação simples, estamos navegando para o e-point 4, número do e-point e a distância até chegar nele, aqui também nesse mapa aqui aparece ele, e aqui também, vamos virar para o e-point 5, distância até o e-point milhas, e-point 5 à direita, ok, dos 5 nós vamos pular para o e-point 7, e dos 7 a gente volta para pausar, se não me engano, o e-point 7 está aqui à minha esquerda, então vamos reduzir aquele ali, ok, vamos passar para o e-point 7, vamos pular para o e-point 7, vamos pular o e-point 7, esse aqui é o seletor de e-point, olha lá, 5, 6, 7, o 7 está à minha esquerda, bora lá, diminui a potência aí, vamos pular para o e-point 7, vamos pular para o e-point 7, essa aqui para pausar. Com esse monte de luz todo mundo vê a gente no céu, né? Olha lá, vamos até o Waypoint 7 e depois voltamos para o 8, que é onde nós vamos pausar. E é isso, terminamos a sequência de vídeo. Gostaram da máquina? Vamos dar uma olhada nela lá fora. Beleza, né? Ok, ok. Estamos chegando aí para o 8,7. Navegação, navegação. Lembre-se bem aqui, a nossa base está para trás. Devagar. Está escutando a pressão do vento? Não sei se vai dar na edição e se vai dar para ficar. Olha o alinhamento lá embaixo, ó. Nossa amiguinha aqui, ó. E ali nós vamos pausar. Estamos a 14 do Waypoint 8, que é o pouso, né? Dê só um zoom aqui. Olha lá a pista lá, ó. Dá para ver aqui, ó. Beleza. Vamos estabelecer comunicação. Torre. Aproximação final. Sem aquela porcaria de vetores. Senão fica meia hora aqui vetorizando. Aí, runway 13, né? Runway 13 é o 13, é a direção da cabeceira da pista aqui, ó. 13. Bora lá. Quando a gente tiver a 2 milhas da cabeceira da pista, tem que estar a 2 mil pés. Oito, e ali na frente conta oito, né? Porque aí a gente desce planando, vamos dizer assim, né? Só não lembro se era 2 ou se era 5. Vamos descobrir já, já. Se não me engano, era 5, fio. Estou vacilando aqui. Deu um branco aqui na cabeça nos manuals. Vamos baixar o trem de pouso. Abaixo de 300 nós. 200 e pouco. As luzes dos trem de pouso. Agora, no espirulho aqui, ó. Tenta colocar ele bem aqui na cabeceira da pista. E essa luzinha aqui, ó. Tem que estar verde a hora que você encostar na pista. Isso significa velocidade baixa. E essa luzinha aqui na cabeça. Sobe, cabocinho. Recorre o trem de pouso. Tem essa luzinha aqui. Tem essa luzinha aqui. Tem essa luzinha aqui. Recolha o trem de pouso. E aborta o pouso. F4. Ou A4. Vamos fazer outra aproximação. Que essa aqui não valeu. É melhor abortar que pousar com a cara no chão. Por isso que eu falei. O vídeo vai ficar com mais de 10 minutos. Foi até bom que executamos uma abortagem de pouso. Se não falo é memória. Eu não estou lembrando aqui do manual. Se não me engano eu dizia. A 2 mil pés. 5 ou 10 milhas. Agora não dá tempo de ver manual. Aqui vai ter de ser na unha.